Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vai ser o vlog de um joguinho de banheiro, que eu amo demais fazer ele, porque ele é muito rápido e econômico. É o jogo de banheiro Isadora, lá do canal da Flor de Algodão Crochê. Eu já fiz ele algumas vezes e já gravei o vlog para vocês e dessa vez eu vou estar fazendo no preto e no caque, tá? Todos aqui são barbantes numeração 6. Eu acho que esse joguinho vai ficar maravilhoso. Depois de pronto, eu vou decidir se eu vou colocar alguma aplicação de flor. Tenho certeza que no vermelho vai ficar muito lindo, mas depois eu vou decidir e vou mostrar tudinho para vocês. Então, eu vou lá produzir e já já eu volto aqui para mostrar mais detalhes para vocês. Pessoal, eu já finalizei o meu jogo de banheiro e ele ficou maravilhoso. Estou muito apaixonada. Quando eu comecei a fazer ele, assim, eu não estava gostando muito, mas depois que eu coloquei a flor, ele ficou perfeito. Agora, eu vou estar pesando aqui para a gente ver quanto que eu gastei de barbante. Esse daqui é a tampa do vaso, já com a aplicação de florzinha, tá? Ficou pesando 274 gramas. Um tapetinho, 298 gramas. E o outro tapetinho ficou com 306 gramas. Viram que deu bastante diferença, né? De um tapetinho para o outro. E o meu joguinho completo ficou pesando 878 gramas. Muito econômico, né, gente? Eu amo fazer esse modelinho. Agora, eu vou estar medindo as minhas pecinhas, tá? Esse daqui é a tampa do vaso. Ele ficou com quase 55 de comprimento por 41 de largura. Aqui está um tapetinho. Gente, eu não passei os meus tapetinhos, tá? Eu segui... A primeira vez que eu fiz ele, eu segui uma videoaula e ele ficou bem embabadado. As outras vezes, eu já fui adaptando, fazendo o aumento onde precisava, onde não precisava. Eu não fazia aumento, tá? Então, ele ficou assim, ótimo. Olha, gente, ele ficou bem assentadinho. Assim que der, eu quero estar trazendo passo a passo desse joguinho de banheiro para vocês. A tampa do vaso e um tapetinho, tá? Com as minhas modificações. Eu espero aí que vocês gostem. Mas, olha, não vou prometer que vai ser logo, porque, ultimamente, eu ando bem ocupada. Então, assim que der, eu vou trazer o passo a passo dessa lindeza aqui para vocês. Então, um tapetinho ficou medindo. 63 de comprimento por 44 de largura, tá? Muitas meninas Vem aqui no comentário Falar para mim Que não está conseguindo fazer esse modelo Que ele é embabada demais Nos vídeos anteriores, né? Que eu já tenho dois vídeos Desse mesmo joguinho, né? Em outras cores aqui no meu canal. E eu sempre recebo Comentários desse tipo, né? Lá no meu vídeo. Por isso que eu quero estar trazendo Para vocês o passo a passo, tá? Para estar ajudando aí vocês. E aqui está o outro tapetinho Ele ficou medindo 64 de comprimento Por 45 de largura, tá? Acho que foi esse aqui que ficou pesando mais de 30 gramas. Então, pessoal, tá aqui o resultado final Dessa lindeza Olha como ele ficou lindo Eu estou muito apaixonada Eu nunca tinha feito Nessa combinação de cores O caque e o preto Com a flor vermelha Essa flor deu um destaque total nas peças, né? Olha como ficou lindo Tenho certeza que as minhas clientes vão amar Porque assim, eu estou muito apaixonada Então, eu fiz aqui A tampa do vaso E dois tapetinhos, tá? Ultimamente, eu não estou fazendo mais encaixe do vaso Porque eu acho melhor Tanto para mim, quanto para a cliente, né? Porque eu não preciso ficar vendo passo a passo Do encaixe do vaso E para a cliente também É bom dois tapetinhos Que ela pode aí estar usando no lugar que ela preferir Então, tá aqui A minha tampa do vaso Olha que lindo, gente Tô, assim, sem palavras Para essa lindeza Eu estava indecisa Onde eu colocar essa florzinha aqui? Aqui ou aqui? Estava muito indecisa Mas quando eu coloquei aqui Eu achei que ficou muito linda Então, olha aqui A redinha, né? Como sempre eu faço Bem simplesinha De ajuste, né? Para caso aí Se a cliente precisar Estar ajustando no vaso dela E olha aí, gente Nesse vídeo Eu não vou falar para vocês A quantidade de carreiras que eu fiz Porque já tem um vídeo aqui Desse mesmo joguinho de banheiro Tudo explicadinho Eu vou estar deixando aí Passar nos cards para vocês Se caso Vocês, né? For querer fazer do mesmo jeitinho E também vou deixar na descrição do vídeo O vlog que eu fiz De um joguinho igualzinho Esse, Pink, tá? Lá eu explico tudo certinho A quantidade de correntinhas Quantas carreiras eu fiz, tá bom? Mas assim que der Quero estar trazendo passo a passo Para vocês Para estar ajudando vocês A fazer essa lindeza E ficar assim, ó Com caimento ótimo, tá bom? Então, tá aqui a minha tampinha do vaso Essa florzinha aqui Ela é bem simplesinha Tá? Olha aí Aqui tá um tapetinho E aqui o outro tapetinho Vocês viram? É que os tapetinhos deram aí Uma diferença, né? Bem grandinha no peso Esse daqui, olha Foi o que ficou mais leve Ele tá parecendo que tá um pouco mais estreito E esse daqui Foi o que ficou um pouquinho mais pesado, tá? Esse joguinho Ele tende a ficar mais molinho mesmo Porque é mais pontos V Abertinho, né? Então, por isso Que ele fica mais molinho Mas, gente Não vejo assim problema nenhum Acho que ele fica maravilhoso Perfeito E aí, o que vocês acharam? Esse joguinho Ele é muito econômico Você faz assim Bem rapidinho, tá? Apesar que eu fui fazendo aí Um pouquinho a cada dia, né? Porque o meu dia é bem corrido Então, gente O valor que eu vou vender Essa lindeza aqui Vai ser no valor de 100 reais Porque ele é muito econômico Quase não dá trabalho de fazer Mesmo tendo aqui Essas flores Eu fiz elas bem rapidinho Porque são flores Que eu já sei de cor, né? Fazer Não precisei Seguir passo a passo Então, meu valor vai ser De 100 reais, tá? Eu ainda vou tá ganhando bem em cima Por isso é esse valor, gente Mas depende aí É de região pra região O valor que você paga No seu barbante Você pode tá vendendo Um joguinho desse daqui Até 150 reais Porque com certeza vale Porque ele é muito maravilhoso O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado De me acompanharem Mais nesse vlog Tenham gostado Desse meu joguinho Que eu tô muito apaixonada Deixa aí no comentário O que você achou Se você gostou das cores Se vocês gostaram aqui Dessas flores Ou se você deixaria Sem a flor Tá bom? Deixa aí no comentário Que eu quero muito saber A sua opinião Deixa o seu like Deixa o seu comentário E se você ainda não é inscrito Eu convido você A se inscrever Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau